E hoje, dia 20 de dezembro de 2010, com o tema Gestão Participativa, Foco na Aprendidade, Respeitando a Diversidade em posa, 520 diretores-gerais e adjuntos das 15 coordenadorias regionais de ensino no Estado de Alagoas. O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Educação e do Esporte implantou o Geração Saber, tendo como um dos seus objetivos reafirmar a gestão participativa e fortalecer a comunidade escolar na defesa do direito da educação pública de qualidade. Paralizamos a comunidade escolar, pais, alunos, professores e funcionários que, incluídos do espírito democrático, se fizeram presentes depois de dão o seu voto consciente na escolha de seus representantes que estão aqui presentes, contribuindo assim para o fortalecimento das escolas da rede público-missional de Alagoas. Nesse momento, o Estado foi para as unidades municipais das Enxergos que o Estado está sendo responsável pelo registro e a construção dessas unidades escolares. Fomos mais longe. Já estamos adquirindo, já adquirimos, 1.800 computadores que vão para a parte administrativa da sede, das escolas e das coordenadorias. Na sede, já chegou e está sendo implantado 286 computadores. Vamos mais longe. Dentro desse processo de gestão, adquirimos todos os imóveis da Secretaria de Saúde da Agradecção, da coordenadoria e para as Secretarias das Unidades Escolares. Desde arquivos, a parte de computadores que vão chegar a cada escola agora, entre janeiro e março de 2011. Estamos mais longe. No processo de repensar a educação, estamos tentando fazer uma adesão à ATA para informatizar, desde a matrícula, tentou fazer agora, mas nós não conseguimos tempo hábito para poder, porque o recurso já está garantido, para fazer a total informatização das unidades escolares. Desde o aluno ao professor. E com isso, a gente tem uma maior transparência para vocês, gestores. O acompanhamento de todos, da sociedade civil organizada, de vocês, diretores, dos coordenadores, dos par de alunos, desde a frequência até a alimentação escolar.